Há um leão que ruge dos montes de Israel E mudam-se todas as tribos de Israel Buscai ao Senhor com humildade e sua justiça Para o Rabi, forte Israel, ter chuva, ter chuva, ter chuva Há um leão que ruge dos montes de Israel E mudam-se todas as tribos de Israel Buscai ao Senhor com humildade e sua justiça Para o Rabi, forte Israel, ter chuva, ter chuva, ter chuva Vamos lá? O leão! O leão de Judá ruge 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 dos montes de Israel Unam-se todas as tribos de Israel Buscai ao Senhor com humildade e sua justiça Para o Rabir, volte Israel, te chuva, te chuva, te chuva Vamos todos, ó O leão O leão de Judá rugi O leão de Judá rugi O leão de Judá rugi Disse eu O leão de Judá rugi O leão de Judá rugi O leão de Judá rugi Disse eu Só a igreja O leão de Judá rugi O leão de Judá rugi Disse eu Mais uma vez, o leão O leão de Judá rugi O leão de Judá rugi O leão de Judá rugi Disse eu Aleluia! Aleluia! Você acompanhou mais uma programação do Ministério Apostólico Evangelho de Poder Acesse nosso site oficial Evangelho de Poder Ponto com ponto BR Tchau, tchau.